Bem-vindos ao primeiro CâmaraCast do ano, o podcast da Câmara de Vereadores de Itapema. Juliano e Marina aqui presentes no primeiro podcast. Olá! Animados? Voltando de férias, Marina. Voltamos! Vocês dois voltando de férias, eu não continuei aqui. O único período que a gente tem que pegar férias é janeiro, né Marina? O povo que se acostume com nós até dezembro, porque é toda semana. Toda semana, né? Eu continuei aqui fazendo as matérias para a TV Câmara. Deu tudo certo na ausência de vocês, né? O povo pode concordar comigo. É ótimo, ótimo. E agora então, 2024, começando com tudo. Primeira sessão do ano, o que a gente tem? Eu falei, eu já voltei das férias atropelando, né? Já achei, já caiu a sessão na... Tomando cuidado para não falar 2023 ou botar nos ofícios. Ah, 2024. Tu está errando, Ju? De vez em quando dá uma vacilada. No comecinho, né? Depois já acostuma. Mas, hoje a gente estava comentando, né? O que janeiro demorou para passar. Fevereiro a gente já está no dia 6. É verdade. E esse ano é na eleitoral. Piscou, acabou. Acabou o ano, né? Para quem trabalha com política... A gente vai até comentar sobre isso. Hoje a população pode perceber que já na pauta o nome dos vereadores já não aparece, né? Do lado da sua indicação. Isso é uma medida que a gente toma de... Para se resguardar, né? Para manter o equilíbrio eleitoral para ninguém ter uma vantagem em cima de outra. Cuidado, às vezes pode escapar, né? Aqui no bate-papo, mas a gente quer ter esse cuidado também para comentar dos assuntos, tirar um pouco do nome para não beneficiar ninguém, enfim, né? É um período que tem muitas regras, né, Ju? E aí, como nós trabalhamos com a divulgação do que é feito aqui, a TV Câmara serve para isso? Fica difícil, né? A gente tem que ser muito cuidadoso. É, relembrando, a gente teve um afastamento do prefeito Sabino, a condenação dele por inigibilidade para um calendário. Um calendário no ano eleitoral onde mostrava fotos das obras da cidade. Então, vale a pena o cuidado, né? Só isso já. É melhor cuidar. Ju, a gente teve uma discussão aqui, questão de reajuste salarial? Isso. Foi feita uma medida provisória pelo Executivo porque eles fixaram a data base deles em janeiro. A nossa data base é fevereiro, então a gente calcula de janeiro do ano passado até janeiro desse ano para fazer o índice de correção. E eles calculam, então, até final de dezembro. Dá os 12 meses iguais, só muda um pouquinho o período. É, que é a reposição dos servidores públicos, né? É uma reposição, não é um aumento, né? Reposição é perda salarial. É aquilo que a inflação comeu do teu dinheiro. Índice inflacionário oficial, né? Porque às vezes pode gerar algum bafafá, né? Achando que é aumento. É diferente do aumento real, que é quando tu tens um ganho a mais do teu vencimento. Não é o caso aqui. Nós tivemos hoje aqui também um uso da tribuna do povo, né? Para as enfermeiras aqui do município, né? Em relação ao salário delas também. Aí sim, também um reajuste, né? Que não foi pago para elas. Marina, quer falar? Não, é que eu acho legal, né? Já começar o ano com uma tribuna do povo, uma inscrição, né? De um cidadão, que eu não vou lembrar o nome agora, me desculpa. Mas ele veio falar sobre... E ele, me fugiu o nome dele também, mas ele é um amigo delas. Então, ele não é enfermeiro. Ele veio defender a causa. Então, elas se sentiram confortáveis de vir... Exatamente. Elas não estavam confortáveis de vir, medo de retaliação. E ele, por ser atendido no hospital que elas trabalham, diz que gosta muito do trabalho delas, ele se dispôs a vir aqui. Lembrando que são as profissionais que pedem serviço ao hospital Santantione. As enfermeiras do hospital, né? Isso, não é da rede municipal. As das unidades básicas de saúde estão com tudo em dia, elas que são terceirizadas, né? Mas a lei também abrange elas, né? Piso nacional, né? É nacional, pois é. A nacional tem que ser aplicada a todos. Tem que ser resolvido. Com certeza é um tema que talvez volte aqui, né? No nosso Câmara Cast, ou talvez nas nossas matérias, porque, como falaram os vereadores, já foi prometido, né? Esse reajuste e foi passando, passando. Já era pra tecido solucionado, né? Então, a gente com certeza vai ter desdobramento. Com certeza é um ano que a gente vai ver muito mais embates entre os próprios vereadores. Que a gente viu nos outros anos, porque as pessoas vão tomando posições políticas para o próprio projeto que tá vindo. Então, é normal que a gente tenha mais discussões. O que é bom. O que é bom, é? É bom, a sessão fica mais interessante. Eu acho que foi um dos pontos altos da sessão. E como encaminhamento, né? Eles conseguiram encaminhamento, eles vão fazer uma comissão com o vereador, com o representante das enfermeiras contratadas e técnicas. Já se eles fizeram fazer uma reunião pra praticar. Eu já ia falar o nome dos vereadores, né? Tem que se concentrar e não pode. Já ia falar, fulano pediu, fulano pediu, não pode falar. Mas nós tivemos aí os últimos anos, né? Essa legislatura, uma legislatura tranquila, né, Ju? Nessa questão de discussão, eles acabavam se entendendo bem. Sim, sim. Mas agora isso tende a mudar, como tu bem disse, né? O posicionamento, né? Pode todo mundo se preparar. Marina, queria falar sobre a fiação também, uma indicação que a gente teve. Na verdade, foi um requerimento, né? Eu acho que o primeiro requerimento do ano é sobre fios soltos, que é um pedido bastante... Que é só caminhar pela cidade que tu vai ver um monte, né? Não, e assim, ele passa na câmara corriqueiramente, né? E tu sabe... E já começa o ano com isso. E tu sabe que a gente tem a lei, né? Que cada fio tem que ter a plaquinha amarelinha com o nome do... Porque geralmente esses fios que estão caídos, eles são de internet, é o cabeamento telefônico também, né? Então tem ali a plaquinha, dá pra identificar, né? Então cabe a Celeste cobrar, né? Porque a responsabilidade é deles. Tem uma lei municipal já um pouquinho mais antiga que obriga a Celeste a fazer todo o cabeamento subterrâneo. Só que é lógico que a Celeste fez uma reunião até com os vereadores e com o executivo dizendo que eles não têm condições hoje de fazer esse investimento no município. Não é só no município, na verdade, ele ia ser subterrâneo em todos os lugares, né? Sim. Porque hoje com... É lógico que antigamente já é mais um prédio, hoje tu tipo assim, tá quase que encostando na beirada do prédio o cabeamento da Celeste. Sim, é difícil, né? Nós temos no calçadão da praia, ele já é subterrâneo, né? E realmente é muito mais bonito. Ah, é muito melhor. E não, e quando a gente... E mais seguro. Mais seguro. E quando a gente tá ali, às vezes, acho que quase ninguém percebe que o cabeamento... Porque assim, enquanto tu tá vendo o fio ali, aquilo te incomoda. Mas quando tá tudo limpo, assim, tu só fala, nossa, que lugar bonito. Exatamente. E é uma das coisas que contribuem para o lugar que tá bonito. Só que é lógico, demanda um investimento maior, porque o cabeamento subterrâneo demanda um fio também diferente, não é o mesmo que vai nos posses, que é muito mais caro. Será que seria possível realmente fazer uma cidade toda subterrânea assim, com o desenvolvimento que a gente já tá? É que, na verdade, eu acho que faltou o começo. No começo, eu devia ter começado correto. É, exatamente. Planejamento, né? Teria muito mais fácil. É. Planejamento. E nós tivemos uma moção hoje aqui, né? Muito bem colocada. Há um cabo, né? Pro Lucas, qual o sobrenome dele? Blasius. 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 Lucas Blasius. E que salvou uma bebê de um mês num restaurante no dia de folga, né? É emocionante. Ele contando aqui. É emocionante, né? Tu fica imaginando assim, né? Nossa, que temos filhos, né? Tu pensa ali a situação. E eu achei muito interessante que ele disse assim, que claro, quando ele entrou na corporação, ele teve uma aula sobre aquilo. Um treinamento, né? Um treinamento, né? Há 11 anos atrás. Mas que ele nunca tinha precisado. Então, assim, né? Então, é o conhecimento que tá ali guardadinho pra hora certa, né? Ele com certeza ficou nervoso também no momento, porque afinal tu tem um bebezinho ali, toda a população em volta, né? E ele conseguiu salvar. Uma idade bonita, né? Eu também acho. Por isso que às vezes a gente cobra que esse treinamento seja dado também nas unidades escolares. Porque às vezes pode acontecer numa sala de aula. Mas nós tivemos aqui ano passado. Tivemos na Câmara. Acho que ano retrasado. Passou, né? Virou lei. Mas a gente vai explorar isso na TV Câmara, né? Tu que gravou pode até falar pra nós sobre isso, né? Falei pra Gabi, já vamos aproveitar e mostrar. Porque às vezes a gente não presta atenção. A gente já viu várias vezes, né? Mas acaba não prestando atenção. Aí quando vem um caso desse que causa uma comoção, desperta, né? Olha, dá uma olhadinha. Vamos mostrar um pouquinho de novo como é que faz essa manobra. Ele faz a manobra ali, uma demonstração. E pra ver como ele fica na memória, que tipo assim, ele falou que o treinamento já foi há anos que ele teve. Sim. E conseguiu executar perfeitamente. Conseguiu fazer e salvar, né? Imagina, um meizinho engasgando com leite. Nossa. Eu nunca passei por isso. Eu já passou por isso mesmo. Não, graças a Deus. Eu também não. Meus filhos nunca engasgaram. Que continue assim. Tu passou já, João? Não, não, graças a Deus. Meu Deus, porque deve ser desesperador, né? A gente teve a conhecida nossa, a Brunela. Passou por isso algo, acho que foi com a bebê dela de agora. É? Acho que sim. E é desesperador, né? Imagina. Voltando a nossa pauta, o que mais? Ah, eu quero que tu conte uma outra história que tu me contou hoje que eu achei bem interessante. Sobre, teve uma indicação na Câmara pedindo a inversão do trânsito na 240 entre a marginal e a terceira. Marina vem com uma conversa dessa, o que que eu falei? Estão fazendo fofoquinha sem eu estar junto. É, é os bastidores da TV Câmara. Aí, achei bem interessante. Conta aí, Gabi. A gente foi fazer, então, cobrir essa indicação, né? Para uma mudança ali da marginal até a terceira avenida, que os carros são obrigados a virar na rua 240, a virar para a esquerda. E o resto da rua, ele é mão, mas tem aquele trechinho ali, então, que ele não pode seguir, né? E a gente ficou ali uns 10 minutos e foi tempo suficiente. Apagou a nossa TV. Apagou. Foi tempo suficiente para a gente flagrar três, na verdade, quatro condutores na contramão ali. É porque ficou muito estranho, vamos ser sinceros. Um a gente não conseguiu filmar. Eu queria dar a minha opinião pessoal depois. Essas mudanças no trânsito ali para trás, para mim, ficaram muito, eu acho que ficou muito ruim. Tem ruas que tu tem que andar assim, ó, não é um binário, uma vai, uma vem. Sei lá como é que chamaria isso. Quatro ruas que tu não consegue pegar direito, tu tem que voltar lá na terceira. É, no túnel em si, ajudou. 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 Olha, eu que moro... Mas ele jogou o trânsito para outros funinos. Sim, mas eu que moro na 306, longe do túnel. A mudança do túnel impactou a 306. Não fica mais como era antes, que era... Gente, não conseguia chegar da 318 para a 306, ali ficava um caos. Final do dia, né? Não teve mais isso. Aquela descida da frente do coca, eu não vejo muito sentido nela, ela só fechou um pedaço. Ali está um problema. Na época, na verdade, ela só fechou um pedaço. Ali da 230 ali para frente, eu acho que ali, sim, começou a complicar, né? Esse caso aí da 240, realmente é um trecho pequeno, mas gente, assim, a pessoa de moto vindo e carro vindo de frente, eu não sei como a gente não gravou o acidente em si. Ainda bem, né? Na rua da escola das suas filhas também, na rua de trás, ela é mão e, eu não sei que é duas mãos e, de repente, vira uma só. Então, tu pode ir assim para o lado e tu fala, gente, calma, né? Dá um pane na cabeça. Mas as mudanças, elas estão acontecendo para melhorar o trânsito, né? A gente já tem reflexo, mas é um jogo de acerto e erros, né? Eles estão mudando até conseguir acertar, né? Pelo menos estão sendo feitas mudanças, né? Para tentar melhorar o fluxo. Então, infelizmente, é assim que o trânsito flui, é tentando fazer que as pessoas façam um círculo maior e que tenha uma circulação contínua, né? E uma coisa que eu percebi na porta da escola dos meus filhos, né? Que as aulas já iniciaram para eles, é o aumento das motos. Principalmente essas elétricas que agora, né? Não precisa ter habilitação, que é até 32 quilômetros, né? Está cheio. E andando na contramão, porque aqui na rua da cama já fiz bastante. Isso vai ser um problema a ser resolvido ainda, né? Então, mas assim, tem dois pesos. Porque realmente tem um lado de, ah, faz o que quer. Mas é porque eles são como bicicletas, entendeu? Mas uma bicicleta anda muito mais que uma bicicleta, né? Anda muito mais, é. Mas são como... Mas assim, mas tem os dois lados. Porque tem o lado do fluxo, de facilitar o fluxo. Tu chega rápido em qualquer lugar com um custo muito baixo. Então, é o futuro. Aqui para o nosso município. Mas eu ainda acho que eles deviam ter o mesmo carácter de uma moto. Inclusive aquelas bicicletas elétricas que também são um pouco mais... É, deveria, mas não tem. E é federal. Quem sabe um dia teremos políticas públicas bem bonitinhas, né? Definindo isso, do trânsito. É, na verdade, eu acho que vai ter que mudar, enfim, ciclovias. Tem que aumentar esse espaço para que essas motos elétricas... Daqui a pouco a gente tem uma IA controlando tudo. Os carros que vão, que vêm, que vai estar dirigindo. Aquele desenho quando a gente era criança, né? Porque somos aqui... Estamos aí, estamos chegando. Todo mundo aqui curtia, né? Meu Deus do céu. Gente, já passamos o nosso tempo aqui devagando. A gente só fala dos projetos aprovados, então vai. Rapidinho para a gente finalizar, que a gente foi viajando aqui, né? Não, as duas medidas provisórias, né? Então, foi dos servidores e a questão náutica. Foi a questão da Tainha ali que foi mexida um pouquinho. A fiscalização sobre... Ampliou-se para poder fiscalizar também a FAACE e a Guarda Municipal. Isso. A questão náutica. Outra situação que foi aprovada foi um plano de turismo muito interessante, que é para os agricultores. Achei interessante também. Ele chama Pro Ecotura. Até anotei o nome dele. Isso, até o secretário de turismo me ligou hoje de manhã e perguntou vai votação, não fiquei sabendo, a gente trabalhou tanto nesse projeto. Que bom, assim, não, vai votação hoje e vai estar aprovado. É muito legal, né? Porque eles têm o que eles querem fazer uma legislação para ajudar as pessoas que têm essas áreas, que podem transformar, né? Possam explorar, né? Possam explorar. Eles vão dar um auxílio, né? Vão facilitar para eles, na verdade, para que isso aconteça. E para o município é muito bom, porque a gente realmente tem muita área verde, né? Tem. Ali para trás. E tem que ser explorado, né? Não precisa ser só praia. Temos um refúgio que engloba 60% do município. É. Então, tem que explorar. Está em pauta, né? E está em discussão. Muito legal também. Isso, Ju, algo mais? Acho que os destaques são esses, né? É, acho que para hoje está bom. Semana que vem tem sessão? Semana que vem, não. Não, né? Ponto facultativo na segunda e na terça. Não é feriado. Todo mundo pergunta para a Câmara. Ah, é feriado. Não é feriado. Não é feriado. É ponto facultativo na segunda e na terça-feira. Feriado é ponto facultativo nacional. Mas a Câmara vai estar aberta ou fechada? Mas alguma empresa não dá para os funcionários, pode preparar o rumo. No Brasil. Não, mas eu, quando eu trabalhava, a empresa que eu trabalhava não dava folga, não. Nem segunda, nem terça, nem os dois dias. Não era feriado. Mas não é. Na verdade, não é. É facultativo, né? Não, mas a Câmara vai estar fechada, né? Na terça que vem. Isso, na segunda e na terça. Na segunda e na terça vai estar fechada. A partir das oito horas, normalmente. Tudo normal. Ju, muito obrigada pela tua participação. Marina, algo mais? Não, é isso. Faltou alguma coisa? Já falei bastante hoje. Então, nos vemos, sem ser semana que vem, na outra aqui no CâmaraCast mais uma vez, né? Esse foi o CâmaraCast. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Tem o nosso Jornal da Câmara ao vivo toda quinta-feira. Até lá. Tchau.